E agora, completinho? Não posso deixar fora nada? Eu vou só dizer dois sobrenomes. Meli, Terezinha, Maurina de Souza. No dia 13 de julho, eu vou completar 80. Nasceu em que ano, então? 36. Então, dia 13 de julho, 1915? 36, é. Quem é seu pai? João Maurina, Lauda Benato. Nós não tínhamos nada, porque a gente veio do Rio Grande do Sul, então era eu e o meu irmão mais velho. Com 16 anos, nós morávamos em São Pedro. Daí o pai já tinha uma casa mais boa. Daí a gente já comprou um fogão, comprou um paneleiro, compramos um rádio, fomos os primeiros que compramos o rádio. E daí o pessoal, todos vinham lá em casa, de noite, para escutar o Pedro Raimundo cantar. No rádio. Conheci ele com 18 anos. Lá em São Pedro. Na época não existia coisa espiritual, era tudo, se encontrava assim e conversava e começava o namoro. Nós casamos agora, o dia 11 de fevereiro, agora, uma pergunta incrível, que eu não me lembro. Teve cerimônia, festa, teve? Festa e muita festa e bastante baile. Sério? Sim, e a festa foi num paiola ainda. Casamos, daí eu fui morar junto, nós ficamos junto com meu sogro e minha sogra, uns meses, assim, não muito tempo, né? Mas depois, eles venderam, sabe, o terreno, né? Que a gente não tinha nada também. Eles venderam o terreno e vieram morar para a videira. E daí nós tivemos que sair, sabe, para entregar a casa, o terreno. Daí fomos morar junto com o pai e a mãe. Tinha, daí que passava o riozinho, tinha um pontilhãozinho aqui, de tábua. E daí a gente saía para ir para trás da casa. Aqui embaixo vai ter coisa que vai lembrar, eu acho. Nós vinhamos lá da rua e se jogávamos na pedra. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 UM BASO DA LITALIA NONNA PARABÉNS VÔ FELICIDADES Oi Vó Estamos aqui para te desejar Feliz aniversário Parabéns Muita saúde Que venham muitos e muitos e muitos anos pela frente A gente amamos muito Parabéns Muitas felicidades Parabéns Visa Muitas felicidades Te desejo muito Muitos anos pela frente Ai, dá que dar? Parabéns pra Visa Vá, vá, vá Vá, vá, vá Auguri Nonna Sabe né? Tá tudo bem Tante auguri Nonna Te volhiamo tanto bene Tchau Tchau Quem que é o segundo? Vó Parabéns Muitos anos de vida Muitas felicidades Que Tenha mais uns 20, 30 anos aí Depois aí Tá bom né? É o que eu te desejo Tá bom? Beijo Parabéns Vó Parabéns Vó Parabéns Vó Parabéns Vó Eu vou conhecer ela. Nós dois juntos, Carol. Nós dois juntos. Eu falo de verdade. Nós dois juntos. Vamos lá. Os dois juntos, sabe? O rapaz. Agora sim, agora sim. Agora sim. Vou fazer a minha frente. Quer dizer, não é o que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.